Nós estamos aqui com o Cláudio Hernani, mais um cantor de passagem de Mariana, que está aqui com a gente na 5ª edição da feira do Espaço Guia Núcleo. Hoje em parceria com a Gintol, fazendo encerramento dos nossos domingos especiais. Cláudio esteve com a gente num desses domingos, em meio de setembro, e nós íamos fazer esse encerramento aqui na abertura do Oculto Rosa, no Espaço Guia Núcleo. Nosso entrevistado é o Cláudio Hernani, eu queria saber de quanto que surgiu a paixão pela música na sua vida. Então, a paixão pela música veio desde pequeno, dos meus 12 anos, na banda de São Sebastião, onde que eu tive minha teoria musical. E lá eu aprendi os estudantes, no caso era Barito, Bombardino, depois toquei também um pouco de trombone. E nisso tive vários maestros bons, né, o Dalton, o Radar, o Raimundo, o Firmino. Então, você conhece, são pessoas maravilhosas. Hoje eu comecei a pegar doce pela música e depois eu parti para a violóquia, né. Porque aí eu comecei a congelada pessoa, fazendo, né, comecei a fazer a parceria com ele, com meus 15 anos de casa. E comecei a compor também. Então, desde sempre, né, na música, o violão, você fez aula de violão, aprendeu sozinha? O violão, igual eu falo, não sei tocar violão direito ainda. Então, o violão é... Todo mundo que toca violão, não sei também a direita. Eu aprendi a tocar sozinho, né, com o Jimizinho na época. Aí eu fui casar umas notas que dava com a minha avó e resolvi cantar. Você começou a cantar com quantos anos? Cantar, assim... Na noite, sozinho, que ela ia, aí foi outra coisa que eu fiz, a parceria com o Renan, né, a doutora do Renan, que era assim, né. E a gente tinha 18 anos, 19 anos, acho. Quarto anos, né. Ah, lá na noite. 20, 20 anos, e ele, 18 anos, 21 anos, sei lá. Aí você cantava como dupla, então? Como dupla. Você cantava e ele tocava. E ele tocava. Ah, bastante bom. Você tem aqui alguns momentos, né, da sua vida musical com pessoas importantes, né? Você falou que começou na banda, da banda pro geral pessoa, né, que foi quem te trouxe aí pra cantar na noite, e aí você foi fazer a doutora com o Renan. Vocês ficaram cantando como dupla de um tempo, né? Ah, quase uns 10 anos, eu acho. Tem nada. Eu tô com muito tempo aqui, muito tempo. É, o Renan é mais um tempo pra gente também, né, né, da nossa mesa ali na rádio, fazendo o domingo especial. Tive a dupla também com o Ramon Rafaela. Ah, ué, eu não sabia. É, porque o Ramon fiz a dupla também, tá com muito de olho preto. Mas com ele foi o caso mais rápido, porque ele, depois disso, ele criou a banda dele e foi fazer uma carreira com o Ramon. Sim, bacana. Então, você teve aí os seus parceiros, né, as duas 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 carreiras solo. Começou quando? Como que acontece isso, né? É, aí, no caso, eu mais o Renan, né, no caso eu mais o Renan, que foi o último, né, e a gente terminou a dupla. A gente viu que a gente tinha um objetivo diferente, né, assim, e eu trabalhava também em outras coisas, né, de meditador e tal. E tinha dia que ele podia cantar e eu não podia tocar, né, então a gente se desmarcava muito forte por isso. E nisso também ele aperfeiçoou na voz e eu aperfeiçoei no violão. Então, a gente queria separar e fazer a carreira só. Acho que foi. O cara tá muito doado e ele é maravilhoso e... Não, os dois têm talentos muito especiais, assim, e fazem de show aí na nossa região toda, né? Você já conhecia o Espaço Guia Núcleo? Primeira vez que eu venho, tá achando maravilhoso, né, recepção excepcional, né, tudo bom lá, os produtos, tem de tudo, né. Então, vem aí, pessoal, pra conhecer o Espaço, que é muito bom. Tem a, né, tá, a nossa terapia... Tem, aqui nós temos diversos terapeutas no Espaço Guia. Atendimentos acontecem aí a semana inteira, né. A feira, que é o que a gente tá tendo hoje, ela acontece mensalmente. Nós estamos aí na quinta edição dessa feira e hoje com a parceria com a Gin Sol. Eu tô aqui em nome da Gin Sol, mas também faço parte da equipe do Guia, né, por isso eu não fiz a pergunta. E fico muito feliz que você tenha gostado da recepção e do nosso ambiente aqui. Mas a gente só hoje fazendo essa parceria, nós estamos fazendo aí o nosso encerramento das tardes, em focais, né, nos reuniões especiais e abertura do Outubro Rosa. A gente achou uma dada, assim, maravilhosa. A gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente, cantando nesse evento, podendo prestigiar a sua voz maravilhosa. Seja muito bem-vindo outras vezes, se quiser voltar aqui ao Espaço. E nós teremos outras entrevistas, que toda vez que quiser vir cantar aqui também, pode vir, né, Fran? A gente vai estar aqui, por aqui, acompanhando o Dudinho. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando aí no canal. Continuem com a gente, nós temos muita coisa pra acontecer nesse domingo por aqui. Obrigada. Obrigada.